Fala galerinha beleza tudo bem com vocês é claro Oi gente tudo bem com vocês no vídeo de hoje a gente vai provar que lançamentos em barra da Lacta isso mais diferentes que tem aí que lançou são são dois são dois são dois lançamentos da Lacta né coisa eles são sabores totalmente diferente muito diferentes e tem um nome aqui amor que deve ser o nome dessa linha nova criações fantásticas é diferente aparece que é sabe o que como se fosse uma torta uma sobremesa parece que você viu os sabores amor como são diferentes os sabores são diferentes qual foi o sabor da tua esse aqui é geleia de morango baunilha e amendoim nossa vai ser muito bom será que ele é recheadinho é claro sim olha aqui a fotinho eu acho que deve ser tipo igual o talento que a gente provou será que é igual da foto não sei essa é a dúvida e nós temos aqui um também que a gente achou bem engraçado assim que é com 40% de cacau né a verdade esse chocolate é uma história tem uma história historística uma história historística conta para nós a história dois mil anos depois essa história é que quando eu fui comprar esse chocolate eu juro por Deus que eu li aqui em cima amora só que ele é amaro não nada a ver irmão amaro mas é igual quase amora amaro só muda o o pelo a mas também a embalagem muda muito né que se fosse uma amora não ia ser um chocolatão preto né talvez fosse amoras pretas amor isso em vez de vermelha existe né amora que é roxa preta né tem uma preta é tem uma que você pega direto do pezinho assim que ela sai o o miolinho dela você pega só aquelas bolinhas de volta igual tinha lá em casa nossa delícia igual tinha lá na da casa da mãe aquela vermelha alguns momentos depois dá para levar em consideração né galera é bem parecido com agora que tem aqui tem esse outro sabor que ele caramelo salgado nossa com coco e chocolate branco e essas misturas aí não vou te falar aqui ó eu não sou muito fã de muita mistura é mesmo é olha as coisas de caramelo eu tenho notado que tá vindo em vários produtos caramelo tá muito em alto caramelo quando você coloca igual a gente sempre diz colocou numa marca as outras vem atrás e põe também isso não adianta e esse daqui olha a embalagem de galera para vocês ver de coco com caramelo e caramelo salgado com coco chocolate branco caramelo salgado vamos experimentar esse aqui de caramelo salgado caramelo salgado é que o caramelo que a gente sabe né como é que é o açúcar com a água só que salgado com sal será que vai ser salgado muito salgado eu não sei mas tá dizendo que é salgado né chocolate salgado eu gosto de sal mas eu não sei se eu gosto de sal com chocolate se for parar para ver isso aqui um chocolate salgado meu Deus e eu não gosto de chocolate salgado eu acho mas eu acho que nós vamos deixar esse por último então mas para daqui a pouco vamos abrir o outro então porque esse daqui um chama barra de chocolate salgada galera aproveita já e dá o recado não se inscreve no canal ativa o sininho e deixa o like aí galera porque eu acho que todo dia meio de 6 horas da tarde sai vídeo novo no canal de muita muita coisa diferente tudo que vocês possam imaginar dando a nossa opinião sincero se a gente não gosta a gente gosta tudo para vocês é isso aí não tem enganação não tem dinheiro no mundo que faça nós falar que gostamos de uma coisa sem gostar é isso aí porque nós estamos cansado de escutar as pessoas aqui na cidade de outras cidades não vamos falar aqui da cidade né amor é porque a cidade é pequena é falar que as coisas é bom mas ir lá comprar e olha só olha só a camadinha galera olha esse trabalhado na camada aí ficou igual o talento ficou e bolas de recheio meu amor nossa nossa e olha o caramelo aqui cara não amor esse daí é geléia de morango olha a geléia de morango caramelo é outro meu deus cérebro nossa e chocolate parece ser bem bem macio tem todas todas as informações que tem na embalagem tem aqui isso é muito importante a foto da embalagem condiz com chocolate por dentro é não condiz não condiz porque esse vermelho que eu não enxerguei ó esse vermelho que dá o tchan na embalagem eu não enxerguei é verdade aqui tem um pouquinho mas tem pouco é a imagem é sempre ilustrativa galera ah é igual talento né amor nossa mas fica bom eu fiquei fã desse chocolate que tem recheio dentro pra mim eu acho que assim tá ganhando o coração de todo mundo aí te garanto que daqui uns dias todas as marcas vão ter chocolate recheado diferentíssimo a embalagem e olha como ele é dentro esse amendoim faz toda a diferença muito bom nossa delicioso muito muito gostoso a gente achou que era meio uma sobremesa mas ele na verdade não é ele é um chocolate que tem ali a geléia de morango tem o amendoim e a baunilha é aquela camada branca inteira isso só que se você for parar pra pensar ele é uma sobremesa porque depois de um almoço de um jantar aí comer uma sobremesinha de um chocolate desse recheado nós já fizemos um vídeo aqui dos talento né recheado dentro e era perfeito todos os sabores era gostoso porque você sente muito mais recheio sim porque na verdade eu acho que só um chocolate maciço ali em Joachim já tá passando a moda entendeu não tem como colocar sabor nesse chocolate maciço isso e era coisa de antigamente agora hoje em dia as pessoas gostam de coisa nova inovadoras diferentes saborosa e coisas que chamam atenção pelo olho porque quando você olha uma barra de chocolate dessa daqui muito bonita a embalagem chamativa faz o cliente comprar e você vê aqui né tipo que a embalagem com disco que tem dentro também é importante nos dias de hoje isso é muito importante nós estamos cansados de ser enganados é isso ai nunca mais eu acho que não vai ter porque depois que surgiu a internet e as informações onde por exemplo muitas pessoas estão assistindo nossos vídeos pra ir comprar uma barra de chocolate antes de gastar o dinheiro pra poder abrir e ver se é bom ou não sim as marcas vão pensar muito antes de enganar o cliente na capa com certeza porque eu acho que antigamente era muito mais fácil porque as pessoas não tinham informação acesso da informação né não tinha ali né hoje em dia tem foto tem vídeo tem tudo pra provar e ver como que é antes de você gastar o dinheiro exatamente porque o canal tem esse intuito né amor sim você vem aqui assistir ver essa barra aqui no mercado antes de comprar você vai pra casa assista o vídeo se você se interessar pelo que a gente disse e pelo que você viu aqui você volta lá no mercado e comprar já provamos o primeiro diferente vamos pro segundo diferente aqui que é o a como é que é chocolate branco com caramelo salgado e coco salgado galera e esse daqui não tem recheio dentro tá ele é no pedaço do chocolate que vem as coisas vamos ver se ele é bom ou não nossa tem bastante pedaço das coisas né nossa caramelo salgado sentiu o sal? hum hum não gostei hum também não chocolate salgado o caramelo é gostoso caramelo é gostoso apresenta muito o que diz na embalagem o caramelo e o coco é muito presente no chocolate hum gostinho de coco fica bem gostoso e uma coisa é salgado porque eu sei que tem muita gente que gosta de misturar o doce com o salgado mas eu gosto e o caramelo salgado hoje em dia tá muito na moda tá na moda porque eu sei que tá na moda então ah mas depois que se eu tivesse comido esse aqui antes ele tinha dado uma impressão melhor que depois que eu comi esse aqui sim porque esse daqui tudo docinho parece uma sobremesa com várias camadinhas ali doce depois vem esse aqui meio salgado assim mas é bom também é gostoso mas não é o meu preferido também não é o meu preferido dos dois novidades é que pra mim o doce ficou melhor bom já provamos os lançamentão agora vamos pra um diferente diferente 40% de cacau isso isso ai mas vamos provar esse daqui então vamos provar então esse chocolate 40% de cacau que já derreteu na minha mão 40% a nossa mão tá bem quente né tá derretendo ó tudo não derreteu tudo 5 segundos que nós ficamos falando aqui e ele foi embora ficou mais fácil de comer até gostoso muito bom delicioso eu gostei todos os chocolate amargo que nós temos provado no canal eles não são amargos não eles tem menos açúcar é muito diferente nossa eu gostei muito desse mas amor dos 3 aqui então já que você gostou dos 3 agora vem a missão difícil eu não gostei dos 3 eu falei que esse aqui não era o meu preferido mas eu não gostei então já eliminamos esse sim então dos dois preferidos teu qual que você gostou mais eu vou pegar o mais diferente ai que eu acho que é o mais mais diferente apesar que o outro ta delicioso mas vai ser esse daqui criações fantásticas de geleia de morango com palmilha e amendoim nossa esse aqui foi muito bom bom né eu vou ficar com esse também porque esse aqui foi o mais diferente de todos galera esse recheio que tem dentro nossa é muito top podia ser quem sabe né amor um pouquinho mais grossa o recheio não o chocolate em si a barra inteira um pouquinho mais grossa mas uma coisa que ganhou no coração que você viu que parece que tem menos chocolate do que recheio e eu acho isso gostoso a camada porque o recheio que tem dentro a propaganda aqui que tem muito recheio realmente tem mesmo a camada do chocolate em volta é muito fininha né então galera o nosso vencedor hoje foi esse daqui criações fantásticas geleia de morango baunilha e amendoim galera delicioso muito bom comprem porque vocês vão gostar vale a pena vocês vão adorar isso ai então o vídeo de hoje foi esse galera esperamos que vocês tenham gostado do nosso vídeo se inscreve no canal ativa o sininho deixa um like principalmente deixa um comentário pra nós ai no vídeo se você ta gostando ou não ta se inscreve ativa o sininho até o próximo vídeo valeu galerinha tchau Tchau!